Autoridades, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública conjunta entre a Comissão de Assuntos Municipais e a Comissão de Proteção Civil, requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual, Napoleão Bernardes. Esta audiência pública tem o objetivo de discutir formas de agilizar as ações de resposta da defesa civil, em situação de emergência em Santa Catarina. Na pauta, o Projeto de Lei nº 81, de 2023, que institui o Socorro Imediato, política de atendimento da população afetada por desastres climáticos, como inundações, tornados, deslizamentos, por exemplo, ou em situações de calamidade pública. A resposta é que as cidades afetadas tenham acesso direto a recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil, investindo em rápidas ações de recuperação. O projeto prevê a liberação de recurso em até 24 horas e atende a uma antiga reivindicação, viabilizando verba para despesas, como combustível para maquinário e pagamento de horas extras de profissionais. Para compor inicialmente a mesa de autoridades, nós convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Timbó, Jorge Krieger, neste ato representando a senhora presidente da FECAM, Milena Anderson Lopes. Para compor também o presente dispositivo de autoridades, convidamos a senhora auditora fiscal do Tribunal de Contas, Ana Paula Costa. Convido vossas excelências a tomarem assento. Registramos e agradecemos a presença das autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor diretor de gestão de desastre do Estado de Santa Catarina, Coronel BM César de Assunção Nunes. Senhor auditor fiscal do Tribunal de Contas, Maximiliano Mazera. Senhor secretário municipal de Estado da República, Coronel Araújo Gomes, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Florianópolis, Topazio Neto. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Lebon Regis, Douglas Fernando de Melo. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Iomerê, Emmanuel Sip. Senhor vereador do município de Bom Jardim da Serra, João Cristiano Pereira Rodrigues. Senhor coronel BM Secretário de Defesa Civil, Carlos Olímpio Menestrina, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Mário Hildelbrandt. Excelentíssimo senhor secretário municipal de governo, Arnaldo José Bertotto, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Caçador, Alencar Mendes. Registramos também e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor secretário de agricultura do município de Iomerê, Gilmar Barbacone. Senhor superintendente da Defesa Civil do município de Florianópolis, Luiz Eduardo Machado. Senhor diretor da Defesa Civil de Lebon Regis, Flávio Burr Machado Neto. Senhor diretor da Defesa Civil do município de Criciúma, Alfredo Anselmo Gomes. Registramos também a presença do senhor diretor técnico de proteção e defesa civil do município de Videira, Guilherme Piccoli. Senhor presidente do colegiado da Defesa Civil da Amiv, Amvi, Fábio Meleri. Senhor presidente do colegiado da Defesa Civil do município de Isara, Vitor Cardoso Dutra. Senhor chefe de gabinete da Prefeitura do município de Calmon, Marco Antônio Santiel. Senhor diretor técnico da Defesa Civil do município de Caçador, Gilvan Rodrigo de Oliveira. Registramos também a presença do senhor coordenador de proteção e defesa civil do município de Joinville, Jairo Machado. Senhor coordenador de defesa civil do município de Caçador, Sérgio Eloy Bisotto. Senhor coordenador municipal de proteção do município de Videira, Luiz Gabriel Franco. Senhor coordenador da Defesa Civil do município de Concórdia, Alcemir Toldo. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Agrolândia, Adilson Sives. Senhor coordenador municipal de Timbé do Sul, Evandro Floriano Amandio. Senhora coordenadora de proteção e defesa civil municipal do município de Rio Rufino, Cleusa Aparecida Souza. Senhor vice-coordenador da defesa civil do município de Concórdia, Rudimar Vito. Senhor gerente de proteção civil do município de Joinville, Mayro Richter. Senhor gerente de compras e licitação de Calmon, Gilcimar Bernardi Jr. Senhor gerente de proteção e defesa civil do município de Araquari, José Antônio Vasques Jorge. Senhor gerente de operações e assistência de Florianópolis, Alexandre Vieira. Senhor engenheiro civil do município de Rio Negrinho, Rubens Nubauer. Senhor Francisco Kister, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo deputado Márcio Machado. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor deputado estadual Napoleão Bernardes, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta audiência pública. É um privilégio, em nome da Comissão de Assuntos Municipais, poder acolher e recebê-los a todos aqui, ao lado do também membro da Comissão de Assuntos Municipais, o querido deputado e ex-presidente dessa casa, o deputado Neudi Sareta. Portanto, em nossos nomes, deputado Neudi e meu, nós saudamos e cumprimentamos a todos, desejamos uma excelente manhã de trabalho, e eu tenho convicção de que será uma manhã produtiva e alviçareira. Sabemos que muitos vieram das mais variadas regiões do Estado e a presença maciça e significativa aqui em grande número das defesas civis municipais demonstra por si só a relevância dessa pauta e dessa matéria. Eu faço um parênteses aqui para fazer uma justificativa em nome da Assembleia Legislativa. Nesse exato momento, as comissões de Constituição e Justiça, finanças, assuntos municipais e proteção civil estão neste momento também reunidas em plenário, porque nós estamos fazendo uma análise conjunta pelas comissões de um projeto de interesse dos municípios. E por isso aqui, nesse momento, estamos eu e o deputado Neudi, que também deveríamos estar lá, mas estamos aqui então em nome dos demais deputados, porque lá no plenário nós estamos fazendo a deliberação nas comissões técnicas do projeto de lei conjunto do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, que vai permitir um modo mais simplificado e desburocratizado para a continuidade daquelas obras, fruto de transferências do Estado para os municípios, que hoje ou estão paradas ou estão em vias de parar. Então, para que haja a continuidade dessas obras, é preciso dar segurança jurídica ao Estado para fazer esses pagamentos de modo mais direto e menos burocratizado. Então, fazendo esse parênteses, deputado Neudi, em nome da Assembleia Legislativa, nós estamos nos dividindo, enfim, aqui com essa audiência pública muito relevante, mas lá no plenário também com uma ação muito relevante. Então, alguns deputados passarão por aqui, mas eles estão comprometidos lá com um tema que é diretamente de interesse dos municípios, é um pleito da Federação Catarinense dos Municípios, de cada uma das associações de municípios, então, só para fazer o devido parênteses. O segundo parênteses é que nós também deliberamos de que essa é uma audiência pública conjunta, tanto da Comissão de Assuntos Municipais, da qual eu e o deputado Sareta integramos, quanto da Comissão de Proteção Civil, que é presidida pelo deputado Sérgio Guimarães, que também estará aqui em algum momento, mas ele também, como membro da CCJ, está lá no plenário em virtude desse tema aqui de interesse dos municípios. Indo direto para a pauta de trabalho, para sermos bem objetivos, a nossa ideia de condução, tendo que fazer os ajustes necessários em virtude dessa coincidência aqui de compromissos, uma ideia é brevemente fazer uma sucinta exposição do projeto de lei 81-2023, que é o projeto de socorro imediato, de resposta imediata. Na sequência, a gente passaria para a FEDCAM, a Federação Catarinense dos Municípios, para que, tecnicamente, faça uma exposição, e breve, sobre os desafios para a estruturação da defesa civil em âmbito municipal. Na sequência, o Tribunal de Contas do Estado, que vai falar a respeito da ideia de ajuda mútua, orientações técnicas do Tribunal de Contas nesse sentido. Os parlamentares que forem participando aqui da audiência vão ter o seu momento de fala, e, ao final, nós vamos ter aí uma rodada de perguntas. No momento adequado, o nosso cerimonial fará a coleta dos inscritos, há uma limitação de tempo, mas nós queremos aí de oportunizar, no mínimo de cinco a dez falas dos presentes, aqueles que assim o desejarem, para, ao final, fechar com o nosso querido secretário, o coronel Armando, falando a respeito dos temas que forem trazidos aqui para a audiência e até em respostas às falas. Eu cumprimento com muito carinho a senhora Auditora Fiscal do Tribunal de Contas, na Paula Costa, representando aqui o tribunal, meu querido colega prefeito, o prefeito Jorge Krieger, um grande prefeito de Timbó, nesse ato está representando a presidente da FECAM, a prefeita Milena. Eu cumprimento, como já o fiz, ao nosso querido secretário, que nesse ato representa o governador do Estado, Jorginho Mello, o coronel Armando, nosso secretário de Defesa Civil, e o meu queridíssimo amigo, colega, o deputado Neudi Sareta, que é uma representação muito importante aqui no Parlamento Estadual. Eu, inicialmente, agradeço e muito a toda a equipe técnica da Defesa Civil do Estado. Esse projeto de lei foi, na verdade, fruto de um trabalho conjunto até aqui, entre o nosso gabinete e os técnicos da Defesa Civil Estadual, que, muito sensibilizados em relação a esse tema, contribuíram tecnicamente na nossa redação. Nós tivemos um ok prévio, um voto favorável prévio na Comissão de Constituição e Justiça a respeito dessa matéria, e decidimos, no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais e Proteção Civil, fazer essa audiência pública justamente para coletar subsídios, impressões, opiniões, para que possam, de fato, aperfeiçoar essa matéria, torná-la prática, torná-la operacional, torná-la efetiva. Então, esse é um momento, assim, muito contributivo, de fato, de fazer com que o projeto chegue da melhor maneira ao plenário para ser aprovado. Então, em nome de todos, muito obrigado aqui pelos carinhos da presença. Eu saúdo também nosso ex-deputado, deputado Reno, que é uma presença muito querida entre nós, tem essa experiência e tem a dimensão de que essa audiência pública vem justamente a aperfeiçoar e lapidar esse projeto de lei. Antes de iniciar a fala bem breve sobre o projeto, só contar uma curiosidade. O deputado Neudi foi um prefeito muito jovem da nossa próspera e querida Concórdia, foi um prefeito jovem, presidente da Assembleia Legislativa muito jovem, e eu, aos 29 anos, fui convidado e tive o desejo de ser candidato a prefeito de Blumenau. E antes de eu me candidatar, de eu aceitar a oficialização da minha candidatura, eu confesso a vocês que eu tinha três preocupações. Eu pensava o seguinte, antes de decidir, prefeito Jorge, prefeito Sareta, para a minha decisão da candidatura, eu pensava, pô, como é que é lidar com greve? Isso deve ser um negócio difícil. Aí me pesava um pouquinho nas costas, dada a relevância para Blumenau que tem e o reconhecimento internacional que tem, pensei, como é que é o Oktoberfest? Como é que ele dá e organizamos o Oktoberfest? Mas a minha principal preocupação é, poxa, e se vier um enchente? E vieram seis enquanto eu fui prefeito. E logo no início do governo, 1º de janeiro, eu tomei posse, 29 anos, o prefeito mais jovem da história de Blumenau, aquele peso de responsabilidade nas costas, eu com aquelas três preocupações. E o que veio primeiro foi enchente, porque veio enxurrada, veio enchente, daqui o coronel Menestrina representando o nosso querido prefeito Mário da cidade de Blumenau, enfim, e que representa aí o nosso secretário de defesa civil. E aí, aquela minha preocupação veio por terra. E eu entendi que uma defesa civil preparada, qualificada, com expertise, ela dá toda a retaguarda para a proteção e para a defesa das pessoas. Eu não lembro se o episódio era enchente ou enxurrada, e aí eu, preocupado, era de madrugada, fui para a prefeitura, e aí eu pensei, como é que se faz agora? E aí veio o protocolo. Prefeito, aqui é um protocolo, segue o protocolo. Aí eu passei a batizar aquilo de checklist. E aí é fazendo checklist. E aí a coisa se aperfeiçoa. E aí quando terminou o episódio, o checklist todo preenchido, e a coisa funcionou como um relógio, como um relógio. E aí eu pensei, que maravilha. Ele falou, prefeito, não, agora tem mais um trabalho. Falei, mas saímos aí com excelência desse episódio? Não, esse checklist que você fala, que é o nosso protocolo, ele é atualizado ao fim de cada episódio, porque isso é uma construção permanente, é uma construção coletiva e permanente. Agora é a nossa hora de amadurecer, avaliar, e ver se tem o que acrescer, incluir e aperfeiçoar do protocolo. Então eu quero dizer, enfim, com esse testemunho de coração, emocionado até, o valor que tem uma defesa civil preparada, qualificada, na proteção, na segurança das pessoas, e contribuindo, enfim, com um aperfeiçoamento constante. Então, indo ao projeto de lei 81, barra 2023, que pretende essa resposta imediata, por que surgiu essa demanda? Então, essa demanda, ela surgiu fruto da experiência da gestão pública municipal, fruto de uma demanda dos municípios, que nos trouxeram enquanto deputados, principalmente no Médio Vale do Itajaí, de onde eu provenho da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale, do Vale Europeu, justamente porque nós tivemos, no mês de janeiro, muitas enxurradas. E Santa Catarina, infelizmente, com cada vez mais frequência, mais recorrência e mais intensidade, temos vivido todos os tipos de episódios, vendavais, enxurradas, deslizamentos, até tornado e ciclone. Então, os eventos são cada vez mais recorrentes, com cada vez mais intensidade. Então, veio essa demanda por parte dos municípios, justamente em função das administrações públicas, da experiência das administrações públicas municipais, em termos de enfrentamento de desastres. Então, por que a ideia da resposta imediata? Nós percebemos que a Defesa Civil Estadual, cinquentenária, cinquenta anos de uma história de excelência e de grandes serviços prestados, presta um serviço superimportante, superválido, mas naquilo que eu chamo popularmente de olho do furacão, no olho do furacão, naquela madrugada em que inicia um episódio, uma enxurrada, um deslizamento, uma enchente, que às vezes é no sábado de madrugada, no domingo de madrugada, aí não dá tempo da burocracia para aquela resposta imediata, para os recursos, para aquela pronta, breve e imediata resposta. Não dá tempo para isso. Então, é isso o porquê do nosso projeto, porque nós percebemos que entre o evento e a homologação, não dá para aguardar trinta, cinquenta, sessenta dias para o recurso da resposta imediata, e que na prática os municípios colocam na frente, e não tem a figura da indenização, não tem a figura do desembolso. Eu lembro também, enquanto fui prefeito de Blumenau, eventualmente acontecia algo em Ascurra, em Apiuna, enfim, a gente contribui com máquina, contribui com pessoal, mas aí aquele município eventualmente menor que recebe o maquinário pessoal, ele vai ter que arcar com o diesel, ele vai ter que arcar com a lona, com a hora extra, às vezes o município tem um maquinário e recebe ajuda de mais dez, mais e o diesel para esses dez? Isso é fruto desta resposta imediata que tem que ser dada e por isso a celeridade, como o próprio nome diz, a resposta imediata. Então essa resposta, naquela ideia do conceito de restabelecimento dos serviços públicos essenciais, a ideia desse projeto é facilitar esse acesso em relação a garantir o sistema de abastecimento de água, a limpeza urbana, a desobstrução de vias. Então é nesse contexto e nesse conceito, a reconstrução, a reparação, tudo que vem depois, o grosso do recurso, é óbvio, segue todo aquele trâmite, mas para a resposta imediata que haja um procedimento de fato diferenciado. Então, qual foi a alternativa legal que nós imaginamos aqui e propusemos na lei nessa construção que eu pretendo cada vez mais conjunta? É justamente reconhecer o município por lei estadual, justamente como sendo o que é na prática, um agente de representação do Estado nessas ações de resposta e aí garantir essa indenização dos serviços prestados. Porque na prática é isso, naquela madrugada de sábado para domingo, enfim, na madrugada em que o episódio acontece, a defesa civil municipal nada mais é do que um ente de representação do sistema de defesa civil. Então a ideia da lei é reconhecer o município como parte desse sistema de defesa civil estadual. Então a nossa ideia é que, como a defesa civil municipal está atuando em nome do Estado e por legalmente através desse projeto de lei poder compor o sistema estadual de proteção de defesa civil, o município ficaria previamente habilitado para receber esses recursos para esta resposta imediata nessas necessidades. Essa é a ideia, respeitada, claro, a capacidade financeira do Estado, mas que o município possa imediatamente ter o acesso direto aos recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil. Então na prática, enfim, para finalizar a minha parte, a ideia é que esta lei seja um instrumento, um instrumento, uma ferramenta, uma ferramenta para quê? Para acesso simplificado aos recursos para essa necessidade do custeio mais imediato para aquela resposta que seja a mais imediata. Numa analogia, numa comparação, é mais ou menos o que a gente está discutindo no plenário agora em relação aos municípios para as obras. Seria um instrumento quase como uma transferência especial. A simplificação que se pretende para as obras menores é a simplificação por analogia, que mais ou menos a gente pretende aqui, sem, é óbvio, ao final, a prestação de contas, enfim, que é devida e as responsabilizações, se for o caso, nas situações em que assim seja necessário. Então a nossa ideia aqui é garantir essa resposta imediata. Eu agradeço por demais a presença de todos, a ação colaborativa da Defesa Civil Estadual, em nome do secretário, um abraço a toda a equipe que encampou a ideia de construir conjunto esse instrumento que vem ao encontro das demandas dos municípios. Então essa é a explanação inicial e, portanto, eu passo imediatamente a palavra, seguindo aqui a nossa lógica, a Federação Catarinense dos Municípios. Como eu disse, o nosso querido prefeito Jorge está representando aqui a prefeita Milena, então peço ao prefeito Jorge que dê a saudação aqui em nome da FECAM e eu passaria depois, então, para a equipe técnica. Nós temos aqui o colegiado da Defesa Civil inscrito e aí o colegiado da Defesa Civil falará sobre os desafios para a estruturação da Defesa Civil em âmbito municipal. Mas antes dos técnicos da FECAM, então o prefeito Jorge aqui com a sua saudação inicial em nome dos municípios catarinenses. Muito bom dia a todos. Quero agradecer, cumprimentar o deputado Napoleão Bernardes, proponente, junto à Comissão de Assuntos Municipais, cumprimentar o deputado Neudir Sareta, coronel Armando, cumprimentar Ana Paula, representando aqui o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar aqui também Fred Gomes, que é presidente do Colegiado de Defesa Civil da FECAM. Falo aqui e trago uma mensagem da nossa presidente da FECAM, Milena Lopes, em relação a esse importante projeto, essa importante demanda, junto a todos os coordenadores da Defesa Civil aqui do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei de autoria do deputado Napoleão Bernardes trata de uma política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos e da maior autonomia para o secretário de Estado da Defesa Civil prestar atendimento imediato à população, antes mesmo da decretação de situação de emergência ou calamidade pública pelo governador, com disponibilização dos recursos para resposta em até 24 horas após a solicitação pelo município afetado. E nós da FECAM apoiamos o projeto em questão, pois trará mais celeridade do acesso aos recursos pelos municípios em caso de anormalidade, momento em que as ações de respostas e ajuda à população devem ser imediatas e efetivas. temos apenas uma proposta de alteração do artigo 7º do projeto de lei que traz alguns requisitos nos quais consideramos não factíveis e irreais, como por exemplo que a função de coordenador de defesa civil seja exercida por servidor público efetivo com jornada máxima de 40 horas ou com dedicação exclusiva. Embora o texto mencione o termo opcionalmente consideramos que irá deixar os gestores confusos por isso sugerimos uma redação mais simples e clara de fácil entendimento. Além disso menciona que o responsável seja capacitado de acordo com os requisitos estabelecidos pela Secretaria de Defesa Civil do Estado os quais serão regulamentados posteriormente pelo Poder Executivo consideramos tal medida bastante adequada visando a qualificação dos profissionais que atuam nessa área solicitamos apenas que esses requisitos possam ser discutidos com os municípios através do Colegiado de Defesa Civil da FECAM para que possamos de fato impulsionar e desenvolver a profissionalização e capacitação dos agentes de Defesa Civil sem que isso possa dificultar a gestão dos municípios. Momento esse também dessa audiência proposta pela comissão de nós sensibilizarmos os agentes públicos para que possamos reforçar a importância de termos pessoas qualificadas à frente da Defesa Civil em nossos municípios. Também aqui na pessoa do nosso presidente do colegiado da Associação dos Municípios do Valo Europeu Fábio Mellere e também trago aqui um agradecimento em nome do prefeito de Blumenau Mário Hildebrandt presidente da nossa Associação dos Municípios do Valo Europeu que recentemente nos municípios de Benedito Novo Rodeio e Ascurra foram bastante assolados e a gente percebeu que a cooperação através da lei de reciprocidade mútua é algo muito salutar mas precisamos avançar nessa resposta rápida por parte da Defesa Civil do Estado além obviamente das cobranças em relação a obras que possam minimizar os efeitos ocasionados pelas adversidades climáticas no Estado de Santa Catarina. Mais uma vez deputado Napoleão deputado Neu de Sareta obrigado pela proposição esperamos que nós possamos avançar nos interesses municipalistas obrigado obrigado ao querido amigo vizinho prefeito Jorge faz um grande trabalho no município de Timbor representa aqui a FECAM Federação Catarina dos Municípios nós vamos pedir a gentileza da compreensão dos colegas nós vamos colocar umas cadeiras aqui então por um minuto ou dois e enquanto isso para melhor acolher a todos os convidados aqui que estão chegando então enquanto isso acontece eu convido também para que venha aqui a mesa conosco o diretor da defesa civil do município de Cristiúma ele que é justamente o presidente do colegiado de proteção de defesa civil dos municípios catarinenses o nosso querido Alfredo Anselmo Gomes então convidar o nosso querido Alfredo Anselmo Gomes para se fazer presente aqui para que brevemente em nome do colegiado possa fazer a exposição proposta aqui também pela FECAM sobre os desafios para a estruturação da defesa civil em âmbito municipal enquanto o Alfredo chega eu externo aqui fruto da fala do prefeito Jorge representando a FECAM que justamente esse é o espírito da audiência pública nós aprovamos a parte da constitucionalidade no âmbito da CCJ e agora chega nas comissões de mérito mérito é realmente o conteúdo digamos assim do projeto e a nossa ideia justamente agora que vamos analisar o mérito é receber deputado Sareta todas essas contribuições para que fruto enfim do debate de hoje da ata que aqui será realizada e eventualmente até do grupo de trabalho que será proposto para que a gente possa chegar aí num justo num justo termo em relação à redação desse projeto então esse é exatamente precisamente o propósito aqui da nossa audiência pública e eu agradeço desde já a FECAM aí pelas suas contribuições em termos aí da redação portanto passo Alfredo a palavra para que brevemente possas expor aqui a todos nós a respeito desses desafios da estruturação da defesa civil no âmbito municipal obrigado pela gentileza da presença seu nome eu cumprimento aqui a todos os colegas de defesa civil quero cumprimentar a todos Napoleão quero agradecer já antecipadamente por essa por esse projeto por essa PL que ela é muito importante para os municípios cumprimento aqui o secretário nosso secretário de defesa civil também coronel Armando cumprimento todos que estão aqui presentes e é uma satisfação muito grande representar deputado Napoleão os 295 municípios as 21 associações aqui de defesa civil então assim eu quero falar um pouquinho de defesa civil que é de forma bem breve e falar que a defesa civil é uma das melhores definições que eu gosto é que ela é um conjunto de ações que atua em todos os segmentos da sociedade e ela atua antes ou seja prevenindo e prevenindo muito que é o que deveria muito acontecer e também tem essa questão do momento que vai estar acontecendo que é o que refere essa PL que ela é muito importante para nós e depois também para voltar ao período de anormalidade então a defesa civil trabalha nesses três pontos e esses três pontos eles têm que caminhar juntos principalmente quando eu falo em mitigação de riscos quando a gente fala em socorro imediato que é o durante que é o momento quente quando está acontecendo qualquer evento adverso a gente tem que estar preparado e é óbvio que depois para a reconstrução eu quero quebrar o protocolo aqui um pouquinho o deputado se me permite e eu quero que todos os representantes do colegiado de defesa civil aqui do estado se fiquem de pé para a gente porque o meu melhor cumprimento vai para vocês por favor vocês podem levantar para o pessoal ver quem são vocês dos municípios por favor obrigado pessoal obrigado pela presença de todos é muito importante aqui a presença de vocês então pessoal falando direto dessa vou apresentar o colegiado só um pouquinho a gente tem aqui todos os municípios comprometidos o colegiado fez deputado Napoleão uma pesquisa primária em que consta lá um BI que a gente tenta definir como é que está as nossas defesas civis aqui no município de Santa Catarina consigo dizer para você que dos 295 municípios 293 responderam a pesquisa ou seja conseguimos chegar quase na totalidade dos 100% consigo dizer para você que apenas 73% dos municípios não possuem veículo da defesa civil ou seja o pessoal não consegue nem atender de repente uma ocorrência então olha só 73% não tem veículo para fazer atendimento a gente tem pessoal 82% que não tem nenhum local para atender a população para abrir um chamado para de repente estar atendendo olha só como é que funciona e a gente tem 60% pessoal que não possui nem orçamento previsto no plano plurianual então vejam a nossa dificuldade então a gente consegue pessoal mover montanhas aí quando a gente fala em estar atuando pela defesa civil então o intuito deputado Napoleão é apresentar a nossa realidade é claro que muito pessoal depende do município também os prefeitos eles têm que querer estruturar também as defesas civis a gente não pode botar a conta só no estado só na união mas todos têm seu grau de responsabilidade e é muito interessante que os municípios também façam falando da PL 81 deputado ela é muito interessante porque o município é que sabe da dor quem tem dor não espera quem tem fome não espera e quem precisa ser atendido no momento de anormalidade não espera também vão bater na porta primeiro lá do município as primeiras 6 horas as primeiras 12 horas de atendimento elas são essenciais então assim essa resposta ela tem que ser muito imediata eu já aproveito que o Tribunal de Contas está aqui e eu faço uma provocação com muito respeito para ver essa questão que até o deputado Napoleão falou há pouco que ela é muito interessante que é o que a prestação de contas depois com o que o município gasta no evento de anormalidade se isso é possível se tem como se desenhar isso claro que tudo comprovado o gasto para de repente um possível ressarcimento ao município porque é naquela hora da normalidade é naquela hora que o povo está desesperado que o município está atuando lá na ponta é claro que com todos depois com todo o know-how de atendimento que a gente tem ao redor do município mas o primeiro atendimento não foge do município então essa PL essa desburocratização deputado Napoleão ela é essencial porque ou você atende ou você documenta a gente sabe da realidade dos municípios a gente tem município aqui de 2 mil habitantes e tem município com mais de 500 mil habitantes é óbvio que a estrutura da defesa civil como menor não vai ser nem perto do de 500 mil habitantes então nesse caso a gente sabe que a estrutura vai ser muito menor então ou você atende ou você faz documento e aqui eu não estou dizendo senhores que a gente não tenha que documentar que não tenha que fazer certinho sim mas são momentos e momentos dentro do processo tá essa a gente recebeu há pouco o deputado Napoleão também uma proposta emenda à constituição do estado em que pede aqui 0,5% no orçamento anual dos recursos para a defesa civil também é interessante isso que seja colocado de repente à vista de todo mundo porque é um valor que é considerável para a defesa civil visto que eu acho que a gente nunca chegou perto desse valor para a defesa civil então é outra questão mas eu gostaria de deixar registrado aqui também tá pessoal conseguimos passar aqui na na LESC aqui na Assembleia Legislativa dos 40 deputados até o momento a gente conseguiu visitar 36 e tenho a grata satisfação deputado Napoleão de dizer que fomos muito bem recebidos e hoje à tarde terminamos de fazer os quatro que faltam totalizando os 40 deputados então assim já algo inédito aí no que diz respeito à defesa civil fortalecimento da nossa defesa civil também chegou para mim que se todo assunto relacionado à defesa civil pessoal isso é muito interessante eu não sei qual é o processo Napoleão até me corrija se eu estiver errado depois é que passe pela comissão de assuntos municipais porque é de interesse direto também da defesa civil então eu acho que o caminho deve ser esse passar por essa comissão já fiz essa provocação para o Tribunal de Contas que eu acho interessante pessoal e eu termino a minha fala aqui de forma breve dizendo que esse colete laranja que a gente está usando esse colete com detalhes em laranja em azul ele tem que ser usado toda a vida antes durante e depois de um processo não é só na hora que a gente tem que aparecer ou que acham que a gente tem que aparecer que a gente tem que usar esse colete esse colete tem que ser utilizado principalmente antes para cada um real que eu invisto eu tenho certeza que lá na frente eu ganho dois então a questão do investimento para a defesa civil ela é muito importante certo pessoal eu agradeço muito aqui a atenção de todos e contem com esse colegiado principalmente coronel Armando o colegiado de defesa civil do estado mais uma vez ele se coloca à disposição para discutir políticas públicas relacionadas a nossa defesa civil para que Santa Catarina continue vigorando aí nos primeiros lugares da melhor defesa civil do Brasil se não uma das melhores que a gente tem aí já consolidada eu tenho a certeza que muito e muito desse resultado é por conta dos municípios que são muito resilientes obrigado pessoal muitíssimo obrigado ao Alfredo Anselmo Gomes obrigado pela participação pela presença presidente do colegiado da defesa civil dos municípios e destaco aqui o empenho da coordenadoria da FECAM da FECAM como um todo desse colegiado em particular realmente num trabalho muito proativo em relação à Assembleia Legislativa fazendo esse movimento que é bastante importante então somos testemunhas do empenho da FECAM da nossa coordenadoria dos colegiados e do colegiado em particular aqui da defesa civil nessa construção de relacionamento na organização da Assembleia Legislativa nós temos essa comissão a comissão de assuntos municipais então nas relações institucionais entre estado e município a nossa comissão ela está DPI a ordem nesse sentido de bem atuar e nas questões do enfrentamento do dia a dia dos dilemas do dia a dia da defesa civil também há a comissão de proteção e defesa civil também é uma comissão permanente da Assembleia Legislativa é uma conquista como eu já justifiquei o presidente dessa comissão o deputado Sérgio Guimarães está lá no plenário em virtude da reunião conjunta das comissões nós estamos nos dividindo mas também há essa comissão de proteção e defesa civil também para essas questões do dia a dia eu agradeço muito as contribuições do Alfredo em nome do colegiado o colegiado cumpre esse papel que é um papel de fato importante e essas contribuições vão ser decisivas na elucidação dos melhores termos tanto para este projeto de lei em específico quanto para outros temas da defesa civil em particular eu passo agora a palavra então ao Tribunal de Contas do Estado nós já temos na mesa conosco a querida Ana Paula Machado Costa ela é diretora de atos de pessoal do TCE salvo engano está conosco também o Maximiliano Mazeira por favor Maximiliano a vontade aqui a mesa ele é o diretor de contas de gestão do tribunal a gente agradece a deferência aqui do tribunal a ideia é que o tribunal possa nos expor aqui também brevemente sobre ajuda mútua orientações aos municípios frente a situações de emergência e calamidade então em primeiro lugar fala para nós o Maximiliano Mazeira que é o diretor de contas e gestão do tribunal de contas ele vai falar sobre sessão e compartilhamento de recursos materiais e aí na sequência a gente passa para a Ana para falar sobre sessão e compartilhamento de recursos humanos mas com a palavra então com o nosso carinho obrigado pela deferência da presença ao competente Maximiliano Mazeira obrigado bem-vindo bom dia ao deputado Napoleão que preside essa audiência pública e em nome dele estendo os compromissos aos demais integrantes da mesa e ao público aqui presente o tribunal de contas muitas vezes acaba exercendo um papel um pouco ingrato na análise do uso do recurso em situações de calamidade situações de emergência em desastres como um todo ele não participa do combate e depois faz aquela análise do que foi feito pois bem talvez a principal missão nossa hoje aqui é demonstrar o cuidado que o tribunal tem ao fazer essa análise e ao emitir as suas orientações certo então primeiramente o que o tribunal considera básico e que os senhores conhecem mais do que nós operadores de controle externo que é uma caracterização de uma situação de emergência e calamidade esses conceitos foram extraídos do regimento interno da defesa civil lá do decreto 1816 e o procedimento padrão de uma declaração de emergência e calamidade em município que é a expedição do decreto pelo prefeito municipal ouvido a coordenadoria municipal de produção de defesa civil ou mesmo provocado pela coordenação de defesa civil que é mais comum não é o prefeito que vai ouvir a coordenação de defesa civil em geral é a coordenação que provoca o prefeito a emitir esse decreto e depois imediatamente é remitida a defesa civil estadual para posterior homologação essa remessa hoje acredito que já seja feita via sistema que é o sistema integrado de informações sobre desastres pois bem esse decreto que parece tão singelo parece uma coisa tão prática essa é a porta de entrada do tribunal para análise dos gastos de vocês na medida em que esse decreto for melhor redigido e melhor especificar a finalidade e o tipo de recurso que será dispendido no combate à situação que gerou emergência ou calamidade maior segurança os senhores terão em aplicar esse recurso e não serem questionados pelo tribunal de contas indo adiante rapidamente sobre contratação de compras e serviços eu vou tentar ser breve aqui até para poder tentar responder alguma coisa a respeito da provocação certo então sobre contratação de compras e serviços todos sabemos que a situação é dispensada no caso de calamidade e situação de emergência contudo temos que caracterizar essa situação com aqueles três elementos que estão no artigo 26 se não me engano da lei 8666 e eu não saberei dizer qual é o artigo da lei 1433 porque é uma lei um tanto nova então de cabeça agora é um pouco difícil a grande preocupação que o tribunal tem visto e analisado nos gastos de emergência por dispensa é que a aquisição ou a contratação do serviço a aquisição do insumo ou a contratação do serviço seja usado especificamente no combate à situação de emergência o que infelizmente em poucos casos e são muito poucos a grande maioria não tem problema nesse sentido mas em alguns casos a gente tem visto que a administração acaba extrapolando um pouco as aquisições se utilizando da dispensa por emergência para adquirir bens e contratar serviços que não são para imediato combate volto a dizer são exceções mas é um cuidado que quanto melhor for caracterizada a situação de emergência lá no decreto mais fácil fica do operador que está lá na ponta fazer uma aquisição mais perfeitamente aderente àquela situação à necessidade daquela situação tá no primeiro item ali objeto material serviço aplicado exclusivamente no atendimento de situação de emergência calamidade é isso que eu acabei de falar alguns tribunais de contas emitem orientações e tudo que eu estou passando aqui e que a colega Ana Paula vai passar já consta de uma orientação do tribunal de contas outros tribunais de contas trazem orientações muito mais detalhadas e quanto a esses elementos ali A, B e C chegam a esmiuçar isso inclusive na forma de como comprovar o preço por que o tribunal de contas de Santa Catarina não adota essa postura de detalhar porque nós acreditamos que a situação de emergência e calamidade traz uma série de limitações e especificidades que a forma como a lei vai ser atendida fica muito condicionada à situação fática então nós evitamos dizer estabelecer formulários de como isso tem que ser feito para que o operador lá na ponta possa comprovar basicamente o que a lei exige dentro dos recursos que lhe estão disponíveis se vocês pegarem por exemplo o site do tribunal de contas de Minas Gerais o equivalente deles a nossa orientação deve ter umas 50 páginas porém engessa muito o processo de quem está combatendo a situação de emergência e calamidade por isso nós temos essa posição um pouquinho mais conservadora de não adentrar tanto na especificidade do como fazer a comprovação sobre responsabilidade fiscal orçamento e finanças então nós temos um pré-julgado um pré-julgado no caso uma decisão do tribunal em consulta que faz efeito para todos os jurisdicionados nós temos um pré-julgado que permite o aumento de gasto pessoal no período final de mandato para situações de emergência e calamidade que aqui é um gancho para os gastos que depois vão ser tratados pela colega Ana Paula ao falarmos de compartilhamento de pessoal em casos de calamidade reconhecida pela LESC também se suspende os prazos para a recondução da dívida ao limite para os municípios que tem o seu endividamento acima do limite estabelecido na Constituição e pelo Senado Federal eu acredito que hoje nenhum município do Estado esteja acima desse limite mas se porventura acontecer há um prazo para a recondução da dívida ao limite e esse prazo ele fica suspenso durante os períodos de calamidade justamente porque é necessário empregar recursos ainda que extrapolando algum limite fiscal o mesmo serve para a recondução da despesa de pessoal ao limite da LRF um detalhe para a lei de responsabilidade fiscal o decreto de emergência ou calamidade precisa ser reconhecido pela Assembleia Legislativa Estadual ao contrário das compras por dispensa que basta o decreto e o tribunal foca a análise na questão fática ou seja se a emergência de fato existiu aqui nós temos uma questão formal para suspender os prazos na LRF precisa que a Assembleia Legislativa Estadual reconheça aquele decreto como de fato uma situação de emergência uma situação de calamidade pública o município em situação de emergência e calamidade pode utilizar a reserva de contingência que anualmente é estabelecida lá no orçamento e pode abrir crédito extraordinário sobre a abertura de crédito extraordinário que é uma ferramenta interessante o que seria o crédito extraordinário é uma possibilidade de gasto independente da indicação da fonte de recurso perfeito ou seja se abre no orçamento a possibilidade de gastar independente de eu ter que indicar qual a outra autorização que eu vou sacrificar para isso então o crédito extraordinário é perfeito para esse tipo de situação porém a redação da lei 4.320 diz que ele só serve para calamidade pública e não para emergência então isso tem gerado algumas dúvidas lá no tribunal e a solução foi dada pela própria constituição de 88 que ao transcrever um dispositivo semelhante da lei 4.320 diz que será possibilitado a abertura de crédito extraordinário para situações de situações emergenciais como guerra interna calamidade pública e comoção interna desculpa guerra interna não comoção interna guerra e calamidade pública ou seja a constituição estabeleceu esse rol como exemplificativo assim entendemos que a situação de emergência também é abarcada pela possibilidade também pode ser combatida com crédito extraordinário então o entendimento hoje é crédito extraordinário tanto para calamidade quanto emergência embora a 4.320 não diga isso agora partindo para a parte que mais interessa que seria talvez a parte que mais interessa que é o compartilhamento de recursos e aqui não estamos falando de recursos humanos que vai ser a fala da Ana Paula os municípios não atingidos e que são os que estão em melhor condição de auxiliar os municípios atingidos podem compartilhar recursos físicos veículos maquinário equipamentos mediante existem duas formas mediante atendendo requisição do órgão central do sistema de defesa civil estadual que o órgão central hoje é a defesa civil do estado na nossa orientação se os senhores consultarem lá no site vai estar dizendo que é a diretoria da defesa civil como um órgão interno aquela informação está desatualizada já houve uma reestruturação da defesa civil depois disso então a nossa orientação é que seja vindo da defesa civil a requisição pode e a outra forma é mediante decreto do prefeito do município que não foi atingido elencar quais recursos ele está disponibilizando para o município atingido via decreto mesmo não tendo a requisição da defesa civil estadual desde que esse equipamento e esses recursos disponibilizados tenham uma comprovação de recebimento e de uso pelo prefeito do município atingido então a ideia aqui é dar uma maleabilidade mas formalmente mediante requisição do sistema de defesa civil que é coordenado pela defesa civil estadual porém para utilizar o pronto atendimento às vezes um prefeito entra em contato com o prefeito do município vizinho o prefeito vizinho pode por decreto dizer olha o maquinário tal, tal, tal está disponível inclusive com uso de pessoal mas não vou entrar no pessoal estou tentando me segurar sobre isso o município destinatário pode abastecer e dar manutenção indispensável aos recursos físicos cedidos a fim de que ao fim que se destina então recebido o maquinário pode ser abastecido se furar um pneu no atendimento das emergências do município cedente o município atingido pode fazer essa troca do pneu o que se pede é que o que se exige é que haja um controle de todas as despesas que foram feitas em maquinário de outros entes para fim de prestação de contas havendo esse controle e esse controle fica a critério de cada município atingido não tem maiores formalidades nessa situação o município não atingido pode doar bens de consumo também alimentos roupas cobertores EPI para voluntários etc um detalhe o tribunal não aceita que o município não atingido faça esse tipo de doação de bens de consumo diretamente ao cidadão atingido tem que fazer esse encaminhamento ao município atingido para que ele gerencie dentro da sua eleição de prioridades quais serão os cidadãos contemplados com esse recurso e gastos em geral o município atingido pode custear alimentação e EPI de voluntários desde que o voluntário esteja cadastrado aqui tem um trabalho um pouco chato que é o de cadastramento de voluntários mas é para fazer o batimento posterior do gasto com alimentação e equipamentos e a quantidade de fato de voluntários envolvidos esse cadastro pode ser um cadastro muito sucinto não precisa ter grandes detalhamentos número de documentos etc é mais um controle quantitativo o município atingido pode pagar aluguel para desabrigados desde que seja demonstrado e eu acredito que essa seja a orientação a respeito de desastres e calamidade mais rigorosa do tribunal é sobre o pagamento de aluguéis por quê? porque o tribunal exige que o cidadão resida no município e teve a sua residência atingida que não há condições de alojá-lo em abrigos coletivos até aqui está fácil de comprovar a inviabilidade de alojamento em casa de familiares e amigos extremamente difícil comprovar isso porque o que é inviabilidade e o que é conveniência e oportunidade o parente o amigo pode simplesmente não querer hospedar essa pessoa então embora seja uma exigência deve ser comprovada na medida do possível em geral aceita-se que o cidadão que solicita esse aluguel simplesmente declare a impossibilidade de alojamento junto a familiares e amigos e que o cidadão não possui recursos financeiros para arcar com o aluguel e isso em geral o Cade Único gerido pela assistência social consegue fazer uma boa análise de renda e das pessoas elegíveis a esse tipo de benefício todo aquele que receber o benefício do aluguel emergencial deve imediatamente ser cadastrado não antecipadamente não precisa primeiro cadastrar para depois conceder o recurso mas imediatamente após a concessão do benefício ele deve ser cadastrado pela assistência social do município para monitorar essa situação ele passa a integrar o rol de beneficiários da assistência social sobre a provocação da prestação de contas o tribunal de contas não é um ator na formatação legislativa então é a sociedade e o parlamento que deve definir os seus parâmetros normativos legais para esse tipo de situação e para todos os outros tipos mas a situação de eventualmente se fazer o repasse de recursos da defesa civil estadual para os municípios por meio da transferência especial e dispensar essa prestação de contas à defesa civil estadual ou seja o recurso vai para a defesa civil municipal a defesa municipal aplica esse recurso e ela presta contas diretamente ao tribunal no bojo da sua prestação de contas de gestão como um todo isso já é visto hoje por exemplo nas emendas parlamentares em outras transferências especiais do estado e caso o parlamento venha decidir por esse instrumento o tribunal embora já tenha feito uma crítica a esse modelo mas o tribunal não vai se opor de forma alguma então a transferência especial é um meio que pode desburocratizar para a defesa civil estadual a análise de prestação de contas perfeito mas aí quem tem que decidir se vai abrir mão dessa análise até mesmo para ver com que cuidado esse recurso foi empregado tem que ser o próprio estado perfeito sobre recursos físicos seria mais ou menos isso deixo a palavra agora com a colega Ana Paula que vai falar sobre recursos humanos muito obrigado obrigado Maximiliano diretor de contas de gestão do TCE obrigado pela gentileza aqui da oportunidade da presença antes de passar para a Ana Paula e só relembrando aqui a nossa sequência estamos na fase do tribunal de contas a Ana já na sequência vai falar sobre acessão e compartilhamento de recursos humanos aí depois vem as eventuais participações aqui do público presente para o final termos aí a cereja do bolo que é a participação do nosso coronel Armando o secretário de estado da defesa civil para falar a respeito desse nosso projeto de lei a respeito da ajuda mútua e aspectos gerais da atuação da defesa civil mas como eu havia antecipado aqui a todos essa é uma reunião conjunta nós estamos aqui eu e o deputado Sareta em nome da comissão de assuntos municipais e agora temos aqui a grata satisfação ao nosso lado do presidente da comissão legislativa permanente de proteção e defesa civil que é o deputado Sérgio Guimarães nosso querido presidente amigo eu havia já antecipado nós estamos aqui nos dividindo em virtude de uma reunião que está havendo no plenário e o deputado estava lá ele é membro também da CCJ comissão de construção e justiça então eu expliquei que justamente em virtude de nós estarmos deliberando lá nas comissões para a tarde votarmos em plenário um projeto que também tem a ver com os interesses dos municípios nós nos dividimos então nós estamos realizando aqui essa comissão de assuntos municipais uma audiência pública para a finalidade aqui do projeto de resposta imediata mas aproveitando o ensejo dessa reunião também a comissão de assuntos relacionados à proteção civil também aprovou um requerimento aproveitando aqui a presença de todos para que possa expor um pouco também desse trabalho se colocar à disposição e fazer aí as devidas ponderações em relação a todo esse tema então com alegria nós recebemos aqui o presidente da comissão de proteção civil que também está às ordens da defesa civil estadual que é o nosso querido colega deputado Sérgio Guimarães obrigado deputado Napoleão muito bom dia obrigado pelas palavras bom dia a todos mais uma vez peço desculpas por ter chego atrasado mas como bem o meu amigo Napoleão disse é porque está acontecendo uma reunião importante no plenário onde estamos aprovando um tema bastante relevante e acontece essa reunião conjunta entre todas as comissões mas evidentemente não poderia deixar de estar aqui quero cumprimentar a todos vocês que vieram de várias cidades vejo aqui bastante gente conhecida parceira Júlio da cidade de Palhoça onde eu moro está aqui o Machado o Alessandro e o Coronel Araújo cumprimento também o Coronel Armando e em nome do Coronel Armando o deputado Napoleão todos os membros dessa mesa gente eu sou muito prático eu sou muito imediatista Sérgio mas como assim eu gosto que as coisas aconteçam só que a gente tem que respeitar as etapas a gente tem que respeitar as fases burocráticas que na minha opinião muitas vezes são burocráticas e isso me tira extremamente do sério porque num desastre seja lá qual for de toda a natureza porque Santa Catarina já teve de tudo menos furacão eu acho já teve também menos tufão então então já tivemos de tudo e aí tu pede lá pra pra prefeitura ou seja lá pra quem for cadastro planilha CPF pelo amor de Deus isso não existe está todo mundo a mil está todo mundo desesperado as famílias que perderam as casas que foram atingidas com vendaval com granizo seja lá por que for ter que estar passando ainda com papelada as pessoas querem ajuda por isso o nome ajuda mútua mas aí enfrenta essa papelada aí o prefeito que não consegue prestar conta daqui a pouco tem que devolver dinheiro daqui a pouco responde 20 anos no seu CPF porque é o ordenador primário e é uma festa pra não dizer outra coisa então gente e justamente isso que nós estamos aqui eu incomodo muito digamos no bom sentido o coronel Armando sempre pedindo ajuda para os municípios sempre indo à luta eu vou citar esse exemplo aqui Júlio uma força gigante que nós fizemos lá em Palhoça que o Júlio ajudou muito na ponte entre Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz na guarda do Cubatão aquelas crianças passando no meio das pedras e daquela e de um riacho mas deu tudo certo né Júlio a ponte está lá está instalada então gente nós temos que não sei de que maneira mas diminuir essa parte burocrática a gente conversa muito com uma equipe o Paulinho que trabalha conosco que está lá no cantinho já trabalhou muito na defesa civil e a gente conversa bastante e se Deus nosso Senhor quiser a gente vai estar lá nesse estado eu até anotei aqui que o nome é legal a gente mudar o conceito de proteção civil no estado por isso nós queremos apresentar aqui na Assembleia Legislativa nessa casa um projeto que vai instituir a política estadual de proteção civil ah Sérgio isso é para amanhã é lógico que não porque nós vamos ter que mapear nós vamos ter que visitar cada região cada cantinho desse estado e saber em cada região a necessidade lá no oeste é uma situação no sul na região de Tubarão é enchente na minha região Palhoça é cheias Vale do Itajaí Blumenau a mesma coisa e por aí vai mapear todas as deficiências dessa região para a gente poder melhorar essa situação aí eu anotei aqui alguns exemplos vamos lá Rio Tubarão eu sou do município de Laguna mas fiz a minha vida em Tubarão saí de lá em 2005 meus pais passaram a enchente de 74 em Tubarão eu pergunto o que foi feito até hoje no Rio Tubarão eu sei que foi feito o lá a dragagem e etc mas discute-se 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 e nada tanto que cada vez que chove KM 60 KM 63 margem esquerda do Rio enche tudo e até hoje não saiu nada do papel já foram gastos milhões em projetos eu participei recentemente de uma audiência pública também lá na sede da Murel no município discutindo 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 eu sempre sou muito prático e digo fazer reunião pra bater foto pra fazer média não é comigo nós temos que fazer reuniões com ações coordenadas deputado a próxima o que vai acontecer é isso que a gente tem que fazer é isso dá sequência nas ações aí muda prefeito para tudo muda governo para tudo na prática nós temos a defesa civil aqui no estado outra pergunta outra anotação que eu fiz aqui a barragem de Botuverá com investimento de 110 milhões de reais o que aconteceu lá o projeto foi licenciado licitação lançada e foi prorrogado é isso que eu digo gente e fica e fica e fica e aí a gente fica sempre preocupado com a próxima previsão aconteceu aí aquele corre corre vai lá prefeito bota colete alaranjado ei vão pra chuva tudo muito bonito mas gente e o povo que está precisando e o povo que precisa eu não sei como mas nós temos que mudar isso e tem que ter coragem tem que enfrentar tem que falar e aí eu fico muito feliz por essa reunião estar sendo feita em conjunta porque o Napoleão também é um guerreiro e a gente tem muita sintonia e nós vamos pra cima o que depender de nós nós somos poder legislativo não temos a varinha não temos um condão pra que as coisas se resolvam do dia pra noite aí pesquisando pesquisando estudando estudando descobri uma coisa muito legal também cadê que eu anotei aqui ah os equipamentos um sistema antigranizo vocês conhecem esse equipamento antigranizo tá funcionando em algum lugar tá ô coisa linda coisa boa aí eu recebi um prefeito dizendo deputado no nosso município tem X números de equipamentos estão lá abandonados estão lá largados então pensa que pensa que sistema bacana é esse vamos dar um exemplo aqui em Antônio Carlos aqui do ladinho que é capital estadual da Hortaliça a gente precisa fomentar isso exemplos bons a gente copia e amplia tem que ser dessa forma e tô aqui à disposição de vocês tô aqui à disposição da FECAM tô aqui à disposição dos senhores nosso gabinete é 108 para construirmos juntos através de emendas parlamentares através do que for preciso quem conhece a realidade quem sabe muito mais sobre defesa civil são vocês eu tô aprendendo eu tô estudando e tô aberto ao crescimento ao diálogo para o bem de Santa Catarina vocês que vêm até nós trazer as soluções e aí nós temos que ser desprovidos aqui de bandeiras partidárias seja lado A lado B eu tenho uma posição muito clara na minha cabeça a minha bandeira partidária é o bem-estar da população de Santa Catarina e do povo pronto sem nem mais sem nem menos estou à disposição de vocês gabinete 108 contem comigo obrigado deputado agradecer aqui com muito carinho a presença do nosso presidente o deputado Sérgio Guimarães eu também mencionei aqui deputado de que nós temos a comissão de assuntos municipais sempre pronta para receber os temas que tem a ver na relação municípios estados e que no dia a dia das questões de defesa civil nós temos aqui a comissão de proteção e defesa civil liderada por esse deputado guerreiro que é o nosso querido deputado Sérgio Guimarães agradeço muito ao deputado como eu disse ele também fica à vontade em virtude dessa nossa necessidade de estarmos em dois lugares ao mesmo tempo já vou passar para a Ana falar sobre a sessão e compartilhamento de recursos humanos mas também pela necessidade de estar em plenário eu vou passar a palavra aqui para o meu querido amigo colega prefeito o nosso querido deputado Neody Sareta que está conosco na comissão de assuntos municipais é um deputado muito querido aqui por todos nós e também por ter tido essa vivência na gestão pública municipal é conhecedor aqui da dor desses nossos temas então passo imediatamente aqui a palavra para o deputado Neody Sareta para o seu breve pronunciamento obrigado pelo carinho aqui a deferência da presença obrigado deputado Napoleão obrigado também pela gentileza e bondade das suas palavras deputado Sérgio estimados membros da mesa em nome também do coronel Armando secretário de defesa civil a todos vocês que estão aqui presentes audiência pública é mais para ouvirmos e eu já me sinto bastante contemplado nas falas aqui feitas então não vou ser repetitivo mas vou apenas reforçar a importância desse momento desse debate dessa conversa de ouvir sugestão e também reforçar a ideia de que a gente possa de fato ter lá nos municípios uma defesa civil preparada estruturada com todas as condições para dar resposta imediata aos eventos e quero dizer também que o projeto de lei que tramita aqui da autoria do deputado Napoleão certamente é um projeto importante que vai ter aperfeiçoamentos inclusive fruto dessa audiência pública mas que cumpre uma tarefa importante portanto estamos juntos naquilo que a gente puder ajudar sempre a defesa civil muito obrigado muitíssimo obrigado ao nosso querido deputado é um privilégio e uma gratidão tê-lo aqui conosco eu deixo os deputados muito à vontade para as suas necessidades de plenário é óbvio que é muito bom tê-los aqui mas a gente compreende as necessidades e me representem lá também onde vocês estiverem agora sim então eu passo aqui para continuidade dos trabalhos ao Tribunal de Contas Ana Paula Machado ela é diretora de atos de pessoal do TCE ela vai falar a respeito da sessão e compartilhamento de recursos humanos na sequência o nosso pessoal de cerimonial vai estar atento para que eventualmente quem queira fazer uso da palavra vá poder fazer uso da palavra lá da tribuna pedindo claro a brevidade das colocações a objetividade das colocações para que dê fruto de todas essas colocações que foram feitas aqui ao final a gente tem aqui a participação do nosso querido Coronel Armando que é o secretário da Defesa Civil para as suas considerações estou com a palavra Ana que é a nossa competente diretora de atos de pessoal do TCE obrigado pela deferência aqui da presença bom dia em primeiro lugar gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa que eu faço na pessoa do deputado Napoleão Bernardes cumprimento também cada um de vocês aqui presente e digo que é uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui com vocês participando dessa audiência pública para tratarmos de assunto tão importante tão relevante quanto esse que é o enfrentamento a situações emergenciais e de calamidade pública bom a mim hoje foi incumbida a tarefa de compartilhar com vocês a orientação do Tribunal de Contas no que diz respeito a figura da forma de recrutamento de seleção de pessoal nesses casos tão especiais de adversidades climáticas então Max por gentileza eu podia ajudar aqui não sei se eu estou mal posicionada dando continuidade então as telas ali então como se dá a contratação de pessoal nessas situações específicas emergenciais de estado de calamidade pública tanto a situação de calamidade pública quanto a uma situação emergencial são exemplos típicos clássicos que ensejam a contratação temporária de pessoal essa forma de contratação que ela é excepcional trazida na Constituição ela encontra seu fundamento lá na regrinha do artigo 37.9 da Constituição Federal que diz que lei estabelecerá as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público então do próprio dispositivo constitucional nós extraímos os requisitos os pressupostos dessa modalidade de contratação que é a necessidade temporária ou seja o prazo certo determinado e a excepcionalidade do interesse público que nessas situações emergenciais e calamitosas se justificam em razão da anormalidade da diversidade que elas provocam então a contratação temporária ela é uma admissão de caráter necessariamente então precário provisório justamente para atender essas situações emergenciais em que a demora da admissão de pessoal pode acarretar então um prejuízo ao interesse público e a continuidade do serviço público cada município cada ente federado deve ter sua lei local que estabelece a contratação temporária nas nossas andanças pelos municípios na fiscalização verificamos que a maior parte dos municípios tem essa legislação que autoriza a contratação temporária e nessa lei específica tem que estar estabelecido que uma das hipóteses que seja esse tipo de contratação é a situação emergencial e calamitosa por gentileza Max então essa lei local ela vai disciplinar a questão da contratação temporária estabelecendo ali os motivos as hipóteses de cada contratação os direitos e deveres dos contratados o cargo horário a questão da remuneração desse agente contratado e outras demais regras que sejam pertinentes a regra quando nós falamos em contratação temporária é que ela seja precedida de um teste seletivo simplificado mas nos casos de adversidade climática que caracteriza uma excepcionalidade uma situação emergencial esse processo seletivo simplificado ele pode ser sim dispensado e isso vai na linha do que os colegas aqui já falaram de termos uma ação mais imediatista nessas situações tão específicas então o tribunal de contas ele tem uma orientação em sede de pré-julgado que o Max explicou o que era uma decisão que vincula todos os entes dizendo que acompanhem comigo por gentileza na tela que no caso excepcional devidamente comprovado de impedimento ou tentativa frustrada de realizar a seleção pública reconhecido então o estado emergencial e a situação calamitosa e havendo amparo na lei na lei local pode ser sim dispensado o prévio processo seletivo simplificado muito embora possa ser dispensado esse teste seletivo de provas ou provas de títulos ou só de títulos a habilitação necessária para esse agente esse profissional ela não pode ser dispensada a pessoa tem que ter uma habilitação eu sou por exemplo um médico lá no município num determinado município ou eu sou um médico na área particular vou ser contratado temporariamente para o município atingido atingido ele tem obviamente que ter aquela habilitação específica também uma parte importante é a motivação da autoridade competente quando ele realiza esse tipo de contratação excepcional para que ele não sofra futuras responsabilizações então uma fundamentação com base nos fatos com base na legislação fundamentação fática e jurídica como está ali na tela de modo a ficar manifesta a situação emergencial calamitosa de excepcional interesse público aqui só três pontos que são de ordem técnica que o tribunal de contas sempre orienta que os contratados temporários eles não ocupam vagas de cargo público nem de emprego apenas são convocados admitidos para desempenhar uma função temporária não se faz termo de admissão ato de admissão perdão termo de posse nem contrato trabalhista ele não é um agente regido pela CLT é um contrato administrativo porque o regime jurídico que é estabelecido entre o ente e o contratado é o regime administrativo especial misto ele tem características bem peculiares e essas pessoas vão estar vinculadas obrigatoriamente ao regime geral de previdência social a minha fala aqui é breve trouxe algumas nuances da contratação temporária e também nessas hipóteses específicas nós podemos fazer a designação de servidores então a pergunta que se faz aqui é a seguinte acompanhem comigo na tela é possível um município que não foi atingido pelas intempéries por essas adversidades climáticas designar servidores para trabalhar num município que sim foi atingido sim excepcionalmente em razão do atendimento do interesse público então aí vigora a supremacia do interesse público é possível sim requisitar e convocar servidores de um município para outro por prazo certo certo perdão para desempenhar aquela atividade e é claro vai ter que se fazer um ato formal que pode ser um decreto uma portaria convocando aquele aquele servidor autorizando ele prestar aqueles serviços e ali vai estar regulamentada toda a questão do tempo determinado e que também assegure a questão da remuneração desse afastamento temporário peculiar ali do cargo emprego ou função pública e por último pode ser a fala é bem breve em razão do adiantado tempo alguém pode estar se questionando mas eu vou designar um servidor de um ente de um município para o outro que foi atingido eu não estaria incindindo o gestor perdão não estaria incidindo obrigada numa num desvio de função não não estaria aqui trouxe a diferença da designação e do desvio nesse caso específico da designação vai se fazer um ato motivado fundamentado nessa necessidade emergencial e calamitosa essa admissão então ali para o prazo certo e o desvio de função é uma prática combatida pelo tribunal de contas e pelos órgãos de fiscalização que configura o exercício ilegal de atividades que não foram atribuídas a um servidor por exemplo eu ingressei num determinado cargo público para o concurso público e no decorrer da minha vida funcional me lhe é designado atribuições diversas daquelas originárias do meu cargo então essa é a rápida mensagem maximiliano por favor a nossa última tela já agradecendo a atenção de todos disponibilizamos aqui então o nosso contato que pode ser feito tanto por atendimento virtual com hora marcada que vocês escolhem no nosso calendário e deixo ali também o nosso e-mail da diretoria de atos pessoal para eventuais dúvidas e agradeço a todos a atenção de vocês muito obrigada em nome da Assembleia Legislativa nós agradecemos muitíssimo a competente equipe tribunal de contas portem e transmitam o nosso abraço ao presidente Arneus toda a equipe de gestão Ana muito obrigado pela exposição em relação a diretoria de atos e pessoal sobre a sessão e compartilhamento de recursos humanos sempre informações preciosas está conosco para a nossa alegria a querida secretária de estado da assistência social mulher e família a Maria Helena Zirman conhecida por todos nós carinhosamente como Kika então Kika por favor sente-se conosco com a mesa ela já vai também se pronunciar em nome do governo do estado nesse campo da assistência social enquanto a Kika vem nossa secretária de estado eu destaco aqui a presença honrosa entre nós do presidente da comissão de assuntos municipais que é o deputado Tiago Zilli também já foi prefeito sabe onde o calo aperta portanto e o deputado Zilli é um querido amigo eu fiz aqui a justificativa deputado Tiago que nós estamos nos dividindo ambos somos membros também da CCJ comissão de constituição então o deputado Zilli me representou lá enquanto eu o representava aqui e eu inclusive quero agradecer a deferência do presidente que me permitiu a condução dos trabalhos aqui nessa manhã então eu agradeço a honrosa deferência desse querido colega desse deputado atuante importante entre nós e que tem sido defensor dessa causa desse tema até por conhecer na prática por ter vivenciado o mandato de prefeito conosco a secretária de estado da assistência social mulher e família a Marilena Zimmermann que eu chamo carinhosamente de Kika pela nossa relação pelo nosso vínculo e destacar aqui que ela fez questão da presença isso é muito honroso por nós e mostra um respeito justamente as situações de necessidades que os municípios vivem então em nome também do governo do estado com a palavra a nossa secretária de estado obrigado pela deferência da presença bom dia a todos bom dia deputado Napoleão bom dia coronel Armando bom dia deputado todos do tribunal de contas bom dia defesa civil do estado de Santa Catarina bom dia Letícia então carinhosamente quero cumprimentar a todos eu vejo com grande preocupação e o que eu e o coronel Armando temos conversado sempre é que nós precisamos unir defesa civil e assistência social municipal nós como assistência social do estado de Santa Catarina nós repassamos o recurso em três parcelas para município para benefício eventual esse benefício eventual ele serve também para calamidade para ajudar no alimento quando abre o abrigo e nós estamos agora o coronel Armando está junto com a gente numa força tarefa nós vamos começar agora em agosto final de agosto a fazer capacitação com os municípios com o contador do município para dizer para que que pode usar o recurso da assistência social e aonde este recurso pode estar auxiliando a defesa civil do seu município e nós não temos só de calamidades mas nós temos recursos que ele é importante então a gente está a repactuação agora dos recursos da covid que tem dinheiro em conta que não podiam ser usados antes para calamidade nós conseguimos uma portaria do governo federal que vai liberar esse recurso também para ajudar o coronel Armando na questão da calamidade mas nós precisamos também entender que existe uma parte do governo federal que quando as pessoas vão para um abrigo a cada 50 pessoas no abrigo cadastradas recebe o município recebe um valor para ajudar então o que nós temos que fazer hoje como estado e município é unir capacitar e orientar porque a gente entende que o mais importante na questão da calamidade é o acolhimento a pessoa já entra fragilizada a família entra fragilizada e nós precisamos entender a realidade de cada cidade a gente sabe que existe todo um trabalho da defesa civil coronel na questão da limpeza do rio desassoreamento na questão também que a gente precisa também de desastres ventaval e tudo mas a gente também tem que entender que a gente precisa começar a pensar em ter um abrigo montado em determinadas regiões se é com uma cozinha comunitária se é na questão do alojamento mas nós estamos conversando coronel para poder fazer um levantamento de estado e poder estar orientando vocês porque são vocês lá na ponta que acolhem foi vocês que recebem e que orientam e que ajudam a cada família e nós temos essa obrigação como estado então vocês tenham em cada município assistência social como parceiro vão na nossa capacitação nós vamos começar agora no final de agosto na região de São Miguel do Oeste nós vamos fazer a publicidade dessa planilha nós vamos estar passando para a defesa civil do estado para também chamar a defesa civil daquela região de como nós vamos trabalhar daqui para frente unidos no acolhimento e na ajuda de cada família isso é uma preocupação do governador Jorginho é uma preocupação do governo que está aqui e entendemos a nossa responsabilidade então podem ter certeza que nós vamos trabalhar junto deputado obrigado por estar aqui mas não esqueçam sabe tenham sempre assistência social do município e do estado como parceiro obrigado secretária que fez questão da sua presença que mostra respeito justamente a esse momento e mostra toda a disposição da secretaria de estado da assistência social em relação a esses temas Kika querida obrigado pela presença passo então a palavra aqui para sua saudação ao nosso presidente ao presidente da comissão de assuntos municipais também prefeito portanto conhece a dor dos municípios seus dramas e conhece os temas de defesa civil o nosso querido deputado Tiago Zilli muito bom dia presidente vice-presidente Napoleão deputado querido amigo bom dia a todos que estão presentes aqui cumprimentar o coronel Armando saudar em nome da defesa civil todos a tua equipe coronel Armando obrigado pela presença Ana Paula que está aqui representando prefeito Jorge que sabe a importância da defesa civil que está aqui presente a Maria Helena também como secretária do governo deputado do Caramori sempre deputado boa ver o senhor aqui na presença cumprimentar os amigos da defesa civil lá da nossa região que vejo aqui presente da região da MESC da ANREC da Murel que é a nossa região sul de todo o estado aqui de Santa Catarina cumprimentar o coronel César que nos abrilhantou com uma uma palestra aqui no mês de maio a engenheira Bruna que está aqui também muito obrigado o Norberto o Correia que estivemos visitando lá a defesa civil e vimos a importância e parabenizar a defesa civil do estado de Santa Catarina pela sua organização os seus material que tem e dizer que o deputado Napoleão acho que quero fazer uma saudação especial está propondo essa audiência pública para mostrar a importância que a defesa civil tem deputado e eu acho que você vai ser reconhecido como o pai da defesa civil porque eu acho que começou a dar uma nova importância a partir de agora que às vezes a gente não se dava conta e isso eu também faço a minha penitência quando era prefeito a gente às vezes não se envolvia tanto e não sabia tanto a força que a defesa civil tem na prevenção e por isso fizemos dia 18 de maio que foi uma homenagem aos 50 anos da defesa civil no estado de Santa Catarina e o coronel Armando e os técnicos colocavam que Santa Catarina é um dos estados que mais tem ocorrências mas por quê? porque é o estado que mais monitora que mais faz o trabalho que mais está presente então isso é importantíssimo nós vimos isso lá na nossa região quando o Praia Grande sofreu agora por último aquela questão temporal que deu a defesa civil já imediatamente estava lá presente então queremos agradecer em nome do Igor aqui da defesa civil nossa lá da região todos os que fazem parte e dizer da importância e dizer desse novo momento que a defesa civil está presente parabéns ao governo do estado que está aqui coronel Armando tinha nos pedido que aumentasse a questão do orçamento para que pudesse atender os municípios eu acho que a Assembleia Legislativa se faz presente neste momento então Napoleão deputado conta com a gente parabéns por essa importante reunião que a sociedade catarinense precisa saber o trabalho que vocês fazem muito obrigado e estamos aqui para te prestigiar obrigado presidente e reforço aqui a minha gratidão por me permitir aqui a condição dos trabalhos obrigado presidente nós vamos pedir então a gentileza a gente vai disponibilizar a palavra para até cinco pessoas que assim dela queiram fazer uso mas em paralelo eu também informo um procedimento que nós vamos ter aqui porque o nosso objetivo real é em conjunto aperfeiçoarmos e lapidarmos esse projeto de lei então nós vamos disponibilizar um e-mail então perguntas pontuais ou sugestões pontuais ao projeto de lei elas poderão ser feitas por e-mail nós vamos abrir um prazo e aí todos aqueles que quiserem ou ter alguma dúvida ou apresentar uma sugestão pontual e aí nós vamos fazer um colegiado para avaliar todas as sugestões recebidas e aí fruto disso em conjunto aqui vamos estabelecer aquilo que dá para acatar ou não então o e-mail eu vou reforçar aqui algumas vezes é gabinete arroba napoleão bernardes ponto com ponto br gabinete arroba napoleão bernardes ponto com ponto br então nós vamos abrir um prazo de uma semana hoje é quarta-feira até a quarta-feira da semana que vem para que cada um esteja super à vontade para trazer sugestões observações sugestões de redação aquilo que deva crescer aquilo que deva alterar óbvio que não vai dar para acatar todas mas nós vamos fazer um conjunto de sensibilidade para ver ao final aquilo que a gente possa criar de maior convergência de maior convergência então é gabinete arroba napoleão bernardes .com .br então eu questiono se alguém deseja fazer uso da palavra lembrando que há também essa oportunidade por e-mail por escrito para que cada um fruto de tudo que ouviu aqui e fruto do que vai ler realmente possa fazer os nossos apontamentos lembrando que a FECAM através do seu colegiado também já nos trouxe tecnicamente para os deputados as suas contribuições as suas sugestões a visão do colegiado como temos essa opção do e-mail então vamos passar imediatamente para o nosso querido Coronel Armando ele vai falar sobre o projeto de lei em questão sobre a ajuda mútua e aspectos gerais aqui da atuação da Secretaria de Defesa Civil então com a palavra o nosso secretário de Estado Coronel Armando obrigado pela deferência pelo carinho em seu nome Coronel Armando também o nosso cumprimento a sua equipe ao seu time muito proativo na construção técnica desse projeto e aqui a gente buscou fazer a muitas mãos entre executivo e legislativo arredondando a bola e aqui a ideia é com os interessados arredondar ainda mais a bola para a gente jogar direitinho obrigado Coronel Bom dia queria saudar a mesa o deputado que está presidindo essa sessão e a todos que compõem a mesa aqui e a todos vocês os representantes da Defesa Civil municipais mas também vou dar destaque aos representantes da Defesa Civil do Estado que estão aqui então vamos levantar também o pessoal da Defesa Civil do Estado para que sejam conhecidos então tem uma equipe aqui da Defesa Civil ao mesmo tempo que está levantando eu estou tirando as faltas da minha equipe porque tem falta de gente que eu escalei bom segundo para nós é uma satisfação essa audiência incidente lá de São Sebastião no início do ano que foi de maior gravidade lá então ele abordou fizeram análise e a gente tem algumas contribuições relativas a isso mas um tema que foi tocado lá eu nem estou seguindo aquilo ali estou só dando um tema que foi tocado foi sobre a falta de recursos para a Defesa Civil no âmbito nacional apesar da falta de recursos a Defesa Civil do nacional ela disponibiliza por ano 1 bilhão e 200 bilhões de reais para os municípios em abril também foi falado nós tivemos tínhamos 1.700 municípios em situação de emergência isso dá quase 30% 30% dos municípios do país e a Defesa Civil Nacional obviamente ela tem que olhar para todo o Brasil desses 1.700 1.000 eram relativos a estiagem e a seca e tinha ali 400 do Rio Grande do Sul atendendo ali a gente quantos a estiagem está vindo e a gente pensa aqui só em eventos oriundos de chuvas climáticos mas tem gente do oeste aqui que está vivenciando uma situação da estiagem e 700 relativos a eventos climáticos oriundos de chuva de eventos que trazem os danos que o nosso estado é aquele que mais sofre no Brasil então considerando isso foi falado que existe um fundo de calamidade pública criado em 1969 e que até hoje recebeu zero recursos desde 69 a Defesa Civil não recebe recursos e em razão disso tem um PL circulando lá em Brasília assim como tem o meu e eu vou abordar o meu tem um PL circulando o PL 920 que é um projeto que cria fontes de recursos e isso é importante para a Defesa Civil oriundas de calamidade pública esse PL vai ter três fontes para atender as necessidades da Defesa Civil e para se investir em prevenção uma doação de pessoas físicas e jurídicas as pessoas que quiserem doar poderão fazer a doação regulamentada outro as multas de crimes ambientais 5% de multas aplicadas vão reverter para o fundo e ali além disso os recursos decorrentes de desastres ambientais Mariana e Brumadinho são ações de bilhões e essas ações não terminaram ainda mas as empresas estão sendo condenadas a pagar multas em relativa ao desastre ambiental isso 5% disso vai reverter para a Defesa Civil esse projeto é do deputado Gilson Damiã que é do Espírito Santo já foi prefeito vivenciou problemas na cidade dele e está trazendo essa situação então isso aí nos dá um alento para que a gente busque recursos federais que vão ser distribuídos a todos os estados e a nossa colocação proporcionalmente aos eventos que existem no estado e não de forma numérica e aí nós receberíamos mais além disso a Defesa Civil haverá um evento lá em Brasília na Câmara dos Deputados para tratar de assuntos de Defesa Civil envolvendo casos e cases e a gente deverá estar presente no dia 29 de agosto então falando dessa situação eu queria falar também me apresentar para defender o que eu penso eu não sou um deputado não eleito eu sou um coronel do exército nunca disse que não era e a minha formação militar me permitiu conhecer o Brasil desenvolver características necessárias para a função que a gente exerce eu fui gestor e comandei duas unidades do exército por quatro anos Tubarão uma cidade que sofre com enchentes sou cidadão honorário Tubarão ao mesmo tempo eu comandei Crateus no Ceará e participei das ações de Defesa Civil relativas ao combate à seca distribuí água coordenei distribuição de água em 50 municípios do Piauí e do Ceará quando eu fui para a iniciativa privada eu fui gerente de uma consultoria em São Paulo que foi contratada em 2006 que foi contratada pela HSBC para trabalhar com uma possível pandemia da gripe aviária que estava ocorrendo na Ásia em 2004 e eu fui o consultor desse projeto de enfrentar uma pandemia e o Brasil ainda não tinha ainda não tinha se preparado para a pandemia da gripe aviária nós viemos a trabalhar com pandemia no ano 2020 e 2021 então o que eu quero dizer é isso eu sou contra se indicar qualquer pessoa para a Defesa Civil que não tenha uma qualificação e esse eu tenho um PL lá na Câmara dos Deputados foi o meu último PL antes de eu ser designado para cá a gente não pode estabelecer aqui um regime de cota para a Defesa Civil a pessoa que vai trabalhar na Defesa Civil tem que ter capacitação e buscar capacitação e tem que conhecer o S2ID porque senão vai ter dificuldade posterior na obtenção de recursos e tal segundo ponto eu também defendo a estruturação da Defesa Civil Municipal apesar dos problemas dos municípios nós temos que estruturar a Defesa Civil vamos tentar ajudar os municípios havendo recursos para isso de toda forma e por último eu vou falar também da tramitação desse projeto envolvendo assessores mas eu sou o CPF que senta na Defesa Civil esse projeto chegou a mim com ideias mas os cinco que me antecederam na Defesa Civil estão respondendo do TCU eu sou formado em direito eu sou formado em administração pública e tenho contestações então em relação a se facilitar eu comandei Crateus a cidade de Tauá eu vi fraude e várias fraudes na entrega de água a cidade está sob intervenção agora pelo desvio de recursos dentro de situações então é muito importante sim que haja um controle a celeridade é óbvio que ela tem que ter é óbvio que tem que ter eu falo e alguns já ouviram falar que eu não quero ser uma funerária ah não fala isso Cornel falo porque nós temos que estar solidário com os municípios nós temos que chegar mais rápido junto de vocês então e isso a gente vai conseguir tendo recursos tendo estruturação e tendo condições para isso mas não há dentro de um projeto de ideias se ela não for aperfeiçoada eu também tenho formação em planejamento estratégico participava do planejamento estratégico do exército sou auditor de qualidade auditor líder de qualidade e de implantação de recursos então as ideias são ótimas mas se a gente não planejar como vamos chegar lá a ideia não vai vingar a ideia para vingar ela tem que ter planejamento acompanhamento cronograma ou então vai ficar na ideia e aí eu coloco para vocês e eu não quero ser aqui contra ser entendido como contra eu sou parceiro existe no meio militar a palavra espírito de corpo todos nós somos parceiros todos nós usamos o colete verde oliva colete verde oliva não mais o colete laranja e desse contexto eu queria colocar também quando a gente fala de direito eu fiz um trabalho sobre a convenção de genebra na minha formação de direito internacional militar de direito eu fiz vocês sabiam que mesmo que haja contratação temporada o prisioneiro de guerra ele tem seus direitos em caso de acidente de trabalho dentro de um campo de concentração ele não pode trabalhar os domingos ele tem direito a férias ele tem direito a remuneração como prisioneiro de guerra isso está na convenção de genebra número um que trata dos direitos do prisioneiro de guerra a convenção número dois trata dos civis em caso de guerra a três do combate marítimo porque na época que ela foi criada não havia ainda a força aérea e a quatro das armas proibidas em guerra então eu estudei isso e eu quero lhe dizer que mesmo a contração temporária vai exigir requisitos a serem atendidos que tem que ser apresentados depois dentro da nossa equipe aqui nós temos o pessoal que homologa que a intenção da homologação não é prejudicar é fazer com que funcione o checklist e quanto mais estruturada estiver uma defesa civil mas com certeza ela vai ser eficiente na hora da resposta ao desastre é antes isso também é prevenção não entendo os municípios que ao determinar que a gente tem a sua estrutura nós não estamos pensando em prevenção então tem que ter a prevenção e ela começa por ali na verdade são 72% dos municípios do Brasil tem verba zero para defesa civil 72% quando a gente não prevê isso nós também temos uma situação de termos municípios que foram criados a partir de uma legislação que favoreceu a criação e esses municípios hoje não tem recursos para atender todas as demandas daquela população nós temos municípios aqui com menos de 2 mil habitantes Santa Catarina tem 295 municípios quase 200 não tem mais de 2 mil habitantes de 10 mil habitantes então gera dificuldade para os municípios então o primeiro ponto é que esse município vai precisar de recursos e de onde vem o recurso o recurso vem do orçamento do Estado que é baseado no que o Estado vai conseguir coletar pela produção que ele apresenta não basta criar o imposto o imposto de não ter fundo é uma inflação você aumenta o valor do dinheiro mas não produz para sustentar o dinheiro então falando isso agora antes de eu entrar na lei eu quero apresentar um pouquinho da Defesa e as ações que nós já fizemos primeira coisa que a gente fez na Defesa Civil foi um diagnóstico esse diagnóstico mostrou que a Defesa Civil apesar de ter 50 anos e está sendo estruturada ela não está corretamente funcionando nós somos responsáveis por construção de barragens de 3 barragens Mirindoce Petrolândia Brasso Trombuto 2 mini barragens em Agrolândia 2 mini barragens em Pouso Redondo existia numa secretaria de infraestrutura que tem um departamento de obras hidráulicas e eu tenho 6 engenheiros na Defesa Civil enquanto a CEI que tem as missões dela tem uma estrutura muito maior então já conversei com o governador nós estamos passando ao governo do estado estamos no processo de transição e termina em outubro a passagem da construção de barragens para a CEI então tem cronograma tem equipe trabalhando e em outubro nós passamos a construção para que? para que a Defesa Civil possa olhar para as obras inerentes à Defesa Civil cuidar do vale do alto médio vale e das bacias hidrológicas que nós temos nós temos 27 bacias hidrológicas em Santa Catarina todas elas em momento de chuva e chuva intensa elas acabam gerando situações que exigem ações da Defesa Civil naquele momento são ações que se juntam às preventivas tirando as pessoas do mapa de risco preparando o abrigo mas ações de resposta que estão ligadas a essa situação aqui bom então nós tiramos da Defesa Civil a construção de barragem e vamos olhar para o alto vale e eu pretendo ir a Blumenau falei com o coronel Mendestrina agora apresentar as ações que são da Defesa Civil que não era a construção de barragem como não é a recuperação de estradas nós cuidamos da S-108 em Guarimirim o pessoal de Guarimirim está por aqui nós cuidamos da recuperação daquela estrada há dois anos são dois bilhões e oitocentos mil reais que saem do recurso da Defesa Civil para recuperar uma estrada que tem uma secretaria para cuidar disso então algo estava acontecendo errado e a Defesa Civil não se posicionava nós também cuidamos da Serra do Corvo Branco outra estrada o pessoal aí de Tubarão da Morelta sabe bem o que a gente está falando nós cuidamos da recuperação da estrada SC não sei qual do Corvo Branco também não é atribuição nossa eu tenho que ser cobrado pelas ações que a Defesa Civil tem que fazer a mesma coisa quando a gente e a Kika é minha amiga já falei com ela quando a gente Defesa Civil define olha essa área é uma área de risco você tem que sair da sua casa e vai retornar para um abrigo a partir daí o retorno da pessoa para uma residência que caiu ou não não pode ser atribuição da Defesa Civil e eu tenho lá 12 municípios inclusive Guaramirim pedindo casas existe o auxílio social e desde 2019 a Defesa Civil não entrega a casa e está certo porque não é atribuição dela é atribuição da minha amiga Kika eu vou falar da Secretaria da Habitação nós temos que trabalhar em conjunto a Secretaria da Defesa Civil ela permeia todas as outras sessões então quando a gente fala aqui ah nós não vamos não temos estrutura no momento de crise no momento de crise eu se fosse prefeito botava todo mundo para trabalhar no meu clube não vai ficar o cara em casa então a Assistência Civil vai ter que convencer o prefeito a montar uma estrutura e aí é a ação de vocês mas para isso vou falar nós temos que tirar a indicação política dos agentes da Defesa Civil nós temos que tirar eu fui chefe do Serviço Militar em São Paulo 24% do alistamento do Brasil passa em Zambau e a gente fez mudança mas todos os homens aqui que foram a Junta do Serviço Militar para resolver a sua situação militar se voltarem lá vão encontrar o mesmo funcionário porque o presidente da Junta do Serviço Militar é o prefeito ele é o responsável pelos problemas decorrentes da falha do Serviço Militar e é fiscalizado mas a Defesa Civil com indicações indicações que a gente considera políticas e eu tenho uma origem política eu era deputado federal mas não com uma origem tradicional ela acaba sendo em alguns momentos prejudicial a ação da Defesa Civil ah chegou fulano eu quero indicação nós aqui temos na nossa estrutura os coordenadores regionais de Defesa Civil eu tenho recebido solicitações algumas para mudar o meu coordenador regional e a resposta que eu dou é não porque essa atividade é uma atividade técnica é uma atividade técnica não é uma atividade política não podemos misturar na Defesa Civil técnica a atividade política mas a gente sabe e aí eu quero colocar para vocês a gente enfrenta dificuldades tem que ter relacionamento a gente sabe tem que respeitar todos mas nós temos que falar a verdade doa aqui vou usar aquela a quem doer nós precisamos trabalhar tecnicamente na Defesa Civil respondendo a todas as demandas e é essa a nossa obrigação como contratado do Estado como nós somos contratados eu sou empregado de vocês nós ali somos empregados servidores que temos que trabalhar buscando o melhor para a nossa população e é isso que a gente tem tentado fazer então antes de eu falar da lei eu queria me apresentar colocando essas ações que nós já fizemos a gente criou um hino para a Defesa Civil que a gente quer apresentar a LESC aqui para que seja cantado em todos os eventos da Defesa Civil se puder deputado no final eu queria que fosse ouvido ele não é um hino da Defesa Civil do Estado é um hino da Defesa Civil de Santa Catarina e o Estado é composto por todos os 295 municípios então nós queremos fazer que esse hino chegue uma outra proposta nossa e ainda não chegou mas eu vou pedir que seja apoiada pela LESC é a valorização do colete laranja o colete laranja não pode ser utilizado na hora de dar uma entrevista por algumas pessoas a gente precisa fazer que o prefeito o governador o presidente e todos que estão em função executiva que estão ligados a isso eles entrem no comprometimento com a Defesa Civil então uma das minhas propostas que eu estou querendo trazer é que nas eleições de 2024 quando nós tivermos novos prefeitos seja feito em Santa Catarina no mês de janeiro com a participação da Defesa Civil estadual e municipal a entrega do colete ao prefeito antes dele ele assumir para que ele se envolva antes nas ações de Defesa Civil na prevenção e não depois ele venha se manifestar então a gente quer incorporar o prefeito muitos prefeitos e aí eu digo não tem noção do que é a Defesa Civil até ter um desastre a partir do desastre eu devia ter feito eu tenho um arrependimento como deputado federal o que que eu fiz eu mandei emenda com o coronel Araújo Gomes para a segurança pública mandei para os bombeiros mandei para a polícia técnica mandei para a polícia civil e nunca mandei uma emenda para a Defesa Civil hoje que eu estou vivenciando isso eu se eu tivesse lá eu já teria mudado o destino das minhas emendas e teria dado muito mais para a Defesa Civil aí cabe a nós convencermos os parlamentares também além do prefeito a irem lá destinar recursos para a Defesa Civil o deputado estadual eu não tenho experiência mas o deputado federal tem 32 milhões de reais em emendas parlamentares um senador estava com 51 milhões de reais o orçamento da Defesa Civil esse ano que sobrou foram 57 milhões de reais então nós temos três senadores aqui e 16 deputados federais quando a gente fala da Defesa Civil e pensa ah vamos buscar dinheiro ótimo eu também quero mas da onde vai sair esse recurso e é isso que nós estamos buscando aqui não adianta a gente só falar onde não tiver um ponto onde vai ter recurso para isso isso tem que ser muito claro e que todos entendam eu venho aqui representando o governador e o governador tem que anunciar as coisas boas mas ao mesmo tempo quem é governo tem que defender a situação porque a gente que administra nós assumimos o governo com problemas relativos a transferência especial o tal do Pix foi falado de Pix e cada prefeito tinha direito a 5 bilhões de reais que sairia de dentro da Defesa Civil e para atividades diversas teve um prefeito que pediu 189 milhões para fazer 189 mil para fazer o plano de contingência está lá não vou dizer o nome mas está o registro nós temos lá e aí vou reforçar a ação do Tribunal de Contas Prefeitura pedindo para comprar retroescavadeira para as ações de Defesa Civil e a gente não pode autorizar porque estamos abarrados a veículo que pode ir para a Defesa Civil é um veículo que quer seja utilizado nas atividades exclusivas de Defesa Civil então tenho vários prefeitos pedindo caminhão retroescavadeira que são ligadas a ação emergencial mas não são ligadas a ação permanente da Defesa Civil então nós temos essa situação nós temos o prefeito pedindo para obra para destruir uma pedreira e conseguir material para recuperar a estrada aí o cara quer recurso para pedreira será que eu posso dar eu pergunto aqui é o TCU na frente posso TCU pode dar por favor pode falar não pode então eu vou falar não posso e quando um prefeito vem falar conosco nós temos que falar olhando no olho a pior coisa que tem é a gente não poder olhar no olho das pessoas a pior coisa que tem é a gente não poder olhar no olho das pessoas e a gente quer que a Defesa Civil possa encarar todos fazendo o seu trabalho para que a gente gere confiança em momento nenhum nós vamos esconder lá de Blumenau de Rio do Sul a situação das barragens de Tuporanga que está sendo feita uma licitação para o Stop Log ela termina dia 14 na semana que vem uma segunda licitação que a gente não teve foi deserta da primeira nós estamos fazendo agora ações para José Boatê a represa e a barragem José Boatê ela tem uma decisão judicial do Ministério Público de 2000 com determinação ao governo do Estado de Santa Catarina em 2003 um acordo com o Ministério Público para efetuar obras de ressarcimento às tribos indígenas que ocupavam aquele local 2003 até hoje não foi executado isso o governador ontem fez uma reunião com a Patrícia para que a gente cumpra as determinações ali então é construir uma estrada construir a estrada fazer uma ponte pêncil fazer uma escola lá para as tribos indígenas fazer as casas para dez casas isso foi feito a única coisa que foi feita para as casas a construção de duas igrejas a construção de um campo de futebol e uma instalação sanitária agora eu pergunto para vocês isso estava na defesa civil é missão da defesa civil fazer escola a primeira pergunta é essa não mas estava na defesa civil e nós já estamos já falamos com o governador governador vamos passar para quem tem responsabilidade com isso para que seja feita pela secretaria efetiva e que deixem a defesa civil trabalhar na atividade que é compatível com a sua estrutura na hora que a gente passar ali a missão eu vou falar é isso qual é a estrutura que é a defesa civil e quais são as missões da defesa civil outro detalhe estou olhando para a Bruna todo mundo conhece a Bruna aqui porque mais nós assumimos a defesa civil com 305 solicitações de kit de transposição kit de transposição de obstáculo 305 e já tem mais de 200 entrando quando a capacidade da defesa civil de entrega em 2021 foram 40 em 2022 66 nós estabelecemos uma meta e vamos cumprir nós vamos entregar 100 kits de transposição de obstáculo porém eu não conseguirei atender a todos os prefeitos então quem pediu não vai receber mas não vai receber porque não é a má vontade nossa nós queremos organizar a casa então não pode a gente ficar prometendo algo que não vai cumprir e eu sempre como político falei político eu como político eu me comprometo mas nunca prometo quando você promete você tem grande chance de falhar quando você se compromete você vai ter gente junto com você para atingir aquele objetivo então o nosso compromisso o nosso compromisso é resolver essas situações e aí eu estou chamando aqui a Kika que é nossa parceira lá em José Boatê nós já aprovamos lá um plano de contingência para quando há enchente ali e cheia no nível do rio em José Boatê em 31 de janeiro eu estive presente lá e passamos quatro horas apanhando os índices tá e não é porque a gente vai fugir mas quatro horas o pessoal reivindicando promessas anteriores que não são cumpridas e eles nós assinamos um compromisso relativo ao cumprimento do plano de contingência e há três semanas atrás quatro semanas nós cumprimos isso nós entregamos cesta básica para as tribos e gíngios aí nós vamos gerar confiança e vamos trazê-los porque nós teremos agora a recuperação da barra em José Boatê que está fechada desde 2014 não tem equipamento de controle quase 10 anos aquela represa de Santa Catarina ninguém botou a mão para resolver aquilo posso não estou falando de meus antecedores mas estou falando em realidade e o deputado sabe porque foi prefeito de Blumenau então nós estamos trabalhando para isso o governo José do Jorginho quer e nós queremos e vocês também tem que querer a mesma coisa em Ituporanga nós apresentamos ao governador e ao embaixador do Japão a nossa visão do que nós vamos buscar com a JICA nós queremos dar continuidade às obras do Vale do Itajaí o projeto original nós pedimos projetos para 7 das 27 bacias além da do Rio do Sul tem 7 que nós queremos o projeto e pedimos a JICA um projeto para estiagem ninguém no Brasil tem projeto para enfrentar a estiagem o projeto da estiagem é entregar água não da solução eu fiz isso no Nordeste para seca e sei que aqui nós vivemos só que essa solução não é só a defesa civil gente é a Secretaria de Agricultura quando tem a estiagem a Secretaria de Agricultura tem que trabalhar junto conosco o meio ambiente tem que trabalhar conosco a CASAM e o governador está fazendo obras com CASAM e Celeste tem que trabalhar conosco porque a solução é mesmo quando a gente vai dar uma resposta ao município quem compõe o grupo de trabalho para a solução é a defesa civil mas é o representante da Celeste é o representante da CASAM se o município tem uma SAMAI é a SAMAI do município todos tem que sentar e acertar e a missão da defesa civil é coordenar nós coordenamos isso coordenar é passar para quem de direito nós estamos enfrentando a gripe aviária em Santa Catarina um episódio em Maracajá e outro em Forquirinha o Japão cortou as importações de carne do Brasil inteiro de carne de frango por causa da gripe aviária a ação envolve a defesa civil para dar estrutura para trabalhar como todos os órgãos trabalham em conjunto mas quem conhece a realidade disso é a Secretaria da Agricultura é o EPAGRE são as áreas de agricultura a DENG nossa secretária Carmen Zanotto está ali a Letícia também que está trabalhando nessa área o secretário aproveitando aqui o ensejo precisamos partir para os encaminhamentos então vamos para a reta final pessoal nem fiz a apresentação ainda mas só falei é que nós temos um tempo regimental então vamos para o encaminhamento então eu vou pedir para ir direto para o PL então outra coisa todas as discussões técnicas que ocorreram antes eu não tinha participado mas quem vai assinar e quem vai olhar o melhor das boas intenções das áreas técnicas é nossa sou eu que tenho a responsabilidade de autorizar então quanto ao PL vamos lá denominação estava errada socorro a gente já viu que foi chamado de forma de resposta então já o voo da denominação a gente pode mudar pode passar para a próxima o artigo 3º o socorro imediato consiste na disponibilização de recusão de estadual ou ente ferrado em até 24 horas após a declaração da situação de anormalidade pelo estado no município onde ocorreu o evento ou pelo próprio município então o que nós queremos é ótimo a agilidade a celeridade como que isso tem que ser operacionalizado é inviabilidade hoje a disponibilização de recursos em 24 horas se a gente não tiver pelo menos o recurso no nosso orçamento o estudo da lei aqui ele foi considerando a proposta do PPA para 2022 121 milhões só que nós assumimos com 54 milhões tendo que construir barragens aí eu não passei ali construir fazer manutenção operar o sistema de meteorologia construir radares manutenção a recuperação das nossas viaturas nós temos Coredex sem viatura eu gostaria de entregar mas nós temos então um orçamento limitado se eu considerasse o valor mínimo que está no projeto lá na frente 50 mil reais no evento de novembro quando eu estava acompanhando o prefeito Pedroca lá de São João Batista nós tivemos simultaneamente 59 municípios em situação de emergência 59 60 mil e 50 dá um pouco mais de 3 milhões mas eu acho que pelo que o Pedroca falou comigo coronel eu gastei de imediato um milhão de reais e não tinha orçamento para isso então 50 mil para alguns municípios vai ser muito pouco a gente vai ter que olhar um teto maior a lei está mínimo lá na frente então a disponibilidade de recursos prévia homologação estadual a gente vai passar porque eu vou terminar fazendo uma proposta de uma melhor discussão dessa lei pode avançar a modalidade de acesso foi sugerido agora o transferência especial é ótima transferência especial mas vai exigir também uma prestação de contas que não dispensa a prestação de contas e detalhe a defesa civil ela atua mas quem vai assinar a prestação de contas é o prefeito e ele tem que na escolha ter pessoas capacitadas para fazerem essa prestação de contas depois então não vai dar deverá ser discutido o artigo 3º o montante financeiro já passei hoje é 50 mil eu acho que isso para alguns eventos vai ser insuficiente para outros mais mas isso vai ter que ser discutido caso a caso dependendo do histórico da proporcionalidade do evento como houve pode passar os municípios ficam reconhecidos como organismo de resposta de desastres integrando o sistema e tal as ações de socorro e ação competem as despesas de custeio operacional e apoio financeiro aos coordenadores de defesa civil e aos organismo de resposta e desastres componentes porém ao incluir isso aqui a defesa civil do estado passar a pagar hora extra numa situação de emergência a gente vai ter que discutir isso aí quando se fala de hora extra nós estamos em emergência o servidor que não atendeu uma demanda numa situação de emergência tem que ser demitido o servidor que não atendeu numa situação de emergência porque não vai ganhar hora extra tem que ser demitido então esse assunto de pagar hora extra tem que ser discutido tá se houver recurso óbvio é direito mas será que na situação de emergência eu vou consultar a PGE sobre esse assunto nós vamos pagar hora extra para o servidor é emergência eu falo sempre um exemplo que eu conheço todo mundo tem uma zona de conforto mas aqueles que tem casa de praia na casa de praia limpam a sua casa nos outros lugares eles não podem fazer nada mas na casa de praia desde deputado a todo todo mundo mete a mão na massa na casa de praia nós temos que entender que uma situação de emergência é limpar a nossa casa de praia e aí ter hora extra nós vamos ter que discutir porque é mais um recurso onde não tem recurso mais um recurso onde não tem recurso tá as ações de socorro podemos passar por determinação da autoridade superior de defesa do estado que no momento sou eu e do chefe do poder executivo ali tem que ser frisado o governador não o municipal porque está aí porque está falando da liberação de recursos e o fundo de recursos é o governador que define então eu gostaria de ter uma clareza ali que nós estamos falando do governador e ali entra não volta por favor esse artigo dá mais a interpretação de que a autoridade da defesa civil ou governador julguem suficientes que está escrito julguem suficientes para possuir homologação eu julguei e se não recorrer e se não atender as condições de homologação eu já defini que era a situação de emergência não é mais o prefeito sou eu ou o governador e aí tem uma responsabilidade jurídica ali então a gente tirou o que originalmente essa lei falava é obrigatoriamente tenham sido homologadas eu acho que não nós não queremos a homologação só que da forma como está a gente eu pode acionar lá existe o que está determinando ali julguem suficientes que conste o interesse público e tenha registro de elementos que julguem suficientes para posterior quem deu a autorização fui eu não foi o prefeito então esse assunto tem que ser discutido para se ter uma situação de consenso em relação a isso o artigo 6 a operarização dos recursos financeiros vai depender da modalidade ótimo eu também defendo a transferência especial se pudesse ser feito isso mas antes disso gente nós temos que nos organizar para receber o recurso uma das grandes dificuldades de todos os gestores é gastar os recursos o ministro que melhor gastava recursos no governo Bolsonaro era o tacito a infraestrutura chegava a 99.2 99.2 de gastos mas a maioria dos ministérios chegava a 40% 50% 60% e não gastava então se a prefeitura não se organizar não tiver um plano e aí eu sugiro a gente pode até ajudar a fazer um plano de trabalho simplificado para que seja destinado recurso dentro desse plano esse plano é uma ideia é óbvio que ele tem que ser adaptado a cada situação mas se não existir plano de trabalho antecipado a gente vai passar o recurso e não vai e eu tenho situações de na homologação posterior não autorizar porque houve não confirmação da execução do serviço eu sei que buscar CPF buscar outras coisas é complicado mas a gente não pode achar que naquele momento é o cara da deficiência sozinho assistência social está comigo assistência social é óbvio você vai fazer isso minha amiga e eu vou fazer o que eu tenho que fazer então se não fizer equipe vai ter problema e não é pegar qualquer um quando a agenda defensiva é o motorista do prefeito como tem algumas situações que é o motorista será que ele vai ter capacidade de liderar nós somos líderes gente nós somos líderes nós não somos qualquer um e para liderar você tem que puxar vou acabar tá capacitação mínima eu falei novamente nós não vamos estabelecer um regime de cota aqui ah pode qualquer um não nós vamos ter que botar requisito para que essa pessoa e não é porque o Cornel Armando quer é para que a defesa civil melhore é para que a defesa civil melhore tem que fazer os cursos ele tem que conhecer o S2ID vai lá no site e descobre isso qualquer um de nós pode fazer os cursos estão ali à disposição e além do que nós vamos interagir com vocês nós temos a obrigação através do nosso coredec e a defesa civil nós nunca deixamos de receber nenhuma pessoa que esteja na defesa isso é orientação minha eu tenho lá uma ampulheta que eu fui forçado a usar como deputado a gente tem que encaminhar porque nós temos um projeto de interesse do governo do estado que é a transferência e se a gente não encaminhar os municípios vão ficar sem recursos que ele não vai conseguir aprovar a gente tem que objetivar por isso que eu vou no final propor um grupo de trabalho pode voltar o último artigo 8 e 9 fala de entrada em execução imediata para o orçamento ano que vem e eu considero isso prematuro porque a discussão não tinha chegado a mim ela esteve com algumas pessoas da defesa civil mas agora chegou a mim e eu tenho que colocar como gestor a nossa posição então a gente propõe no final para encerrar será composto por integrantes da assembleia da defesa civil da de santa catarina das finanças da fazenda e outros órgãos julgados necessários se puder participar órgão do judiciário também é ótimo mas nesse momento a nossa posição é que isso vai ser prematuro e o governador pode lá na frente ter a obrigação de não aprovar a lei então só coloco para vocês isso agradeço nem usei a palestra agradeço aí a nossa oportunidade de vir falar para vocês e termino só com o final antes de dizer obrigado defesa civil somos todos nós e juntos somos mais fortes urra obrigado 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 o secretário coronel armando pela deferência a toda a sua equipe obrigado a todos da defesa civil pela participação em virtude do tempo regimental do adiantado da hora eu reitero aqui então que todas as sugestões observações questionamentos e contribuições de redação elas possam ser feitas através do e-mail gabinete arroba napoleonbernardes ponto com ponto br assim toda e qualquer defesa civil aqui representada todo e qualquer município assim representado vai ter em igualdade de condições a oportunidade de colocar as suas sugestões uma sugestão de redação uma adequação não é um compromisso de que todas serão acatadas evidentemente mas a gente consegue fazer um bem bolado em relação a proposição do secretário agradeço desde já a sua contribuição os poderes estão aí para isso o executivo para executar o legislativo para legislar dentro da competência do legislativo nós vamos legislar de acordo com as observações gerais do estado dos municípios dos órgãos de controle então isso é o poder legislativo é amadurecer é refinar é adequar com a sensibilidade que lhe compete então as sugestões advindas do executivo estadual vão ser apreciadas tanto quanto as sugestões dos executivos municipais das coordenadorias de defesa civil em relação ao grupo de trabalho coronel Armando até em virtude do processo legislativo eu vou acatar mas vamos executar de um modo diferente esse projeto tramita agora pela comissão de assuntos municipais e aí nós temos um expediente legislativo que são as diligências então em nome da celeridade nós vamos diligenciar a esses órgãos que foram sugeridos então nós vamos diligenciar porque daí tem um prazo regimental vamos diligenciar a secretaria da defesa civil que apresenta as suas considerações a fazenda vai apresentar as suas a FECAM através do seu colegiado apresenta as suas além é claro daquilo que vier para o e-mail então para a gente otimizar fazemos através das diligências secretário aí assim todo mundo é ouvido fica dentro do processo legislativo e a gente arbitra em conjunto aquilo que for o mais execuível então eu quero agradecer muito aqui a presença de todos todo o carinho secretário coronel Armando toda a sua equipe a todo o pessoal do tribunal de contas ao prefeito Jorge ao nosso querido presidente do colegiado Alfredo a Kika que é a secretária de estado da assistência social então ficam todos convidados a participarem do amadurecimento do aperfeiçoamento desse projeto de lei muito em breve a gente quando tramitá-lo na comissão de assuntos municipais vai requerer essas diligências aí os órgãos representativos vão ser devidamente oficiados vão ter o seu tempo regimental para pôr aí as suas sugestões muito em breve vamos estar no plenário com o mar laranja para fazer a devida aprovação desse projeto de lei obrigado pela presença de todos ótimo dia de trabalho